E aí você vai com essa água. Como é que ele sabe que lá tem água? Quem sabe? Tem bicho nem é povo não. E vai andando, Adriano, vai andando até chegar não que tem água. Hum. Mas quem sabe mexer com esse bicho aí? Ele não brinca o dedo não com o Geraldo ali? Fica de boa. Dá pra não machucar meu neném. Esse aí. Então segura ele. Ai, Geraldo, aí não, caralho. Ei, buceta! Bota ele aqui na minha piano. Caralho, velho, que maneiro. Mas não gostei de mim, não. Ih, rapaz, você tá vendo lá na prática que eu fui? Tinha muito mesmo. Tinha mais de milhões. Olha! Bota ele lá. Estou escaldado e veio pegar meu dedo. Não, não pega, não. Agora não pega, não. É, não, é. Ele até feia e trancou. Ele é mau humorado a boquinha dele, velho. Aqui, ó. Essa presa dele aqui, ó. Mas como é que ele não tá agarrando no dedo dos outros? Ele não tá agora porque... Ele tá escaldado, ele tá com medo, tá fora do habitat. Aí, geraldo, buffalo! Lua, lua, lua! Lua, lua lua! E aí, geraldo! Obrigado.